Agora estou nervosa. Também eu. Agora estou nervosa. Encontrei as palavras Que nem sempre contava Estudei o que é meu Seres-me em todas as farsas Em conversas e farsas Porque é que não me convences De tudo o que passou Eu pedi aos céus Que voasses de mim Leva aos teus Compromissos sem fim Esse tempo já passou Já me arruinou Não há mais nenhum talvez Nesta primeira vez Nesta primeira vez Perdi toda a noção Do que estava para vir Na prova de uma ilusão Não sabia sair Mas tudo ficou bem mais claro Encontrei-me de novo Estou bem Mas agora sim Aprendi a subir para mim Eu pedi aos céus Que voasses de mim Leva aos teus Compromissos sem fim Esse tempo já passou Já me arruinou Não há mais nenhum talvez Nesta primeira vez Eu sei que é melhor Se for assim Não há mais a fazer Nesta primeira vez Eu pedi aos céus que voasses de mim Leva aos teus compromissos sem fim Esse tempo já passou, já me arreinou Não há mais nenhum talvez Nesta primeira vez Você vai estar? Sim Sim Parabéns, minha unidade Parabéns, minha unidade Parabéns Parabéns Estou muito, muito feliz Muito obrigada